Hoje estreia mais um capítulo da saga Star Wars e é claro que no tutorial de hoje eu não poderia ensinar outra coisa, se não algo relacionado a essa saga incrível. E hoje eu vou te mostrar como fazer nos três softwares favoritos da galera, o Vegas, o After Effects e o Premiere, aqueles letterings clássicos que iniciam todos os filmes de Star Wars. Vou mostrar pra vocês que não tem muito segredo e é um efeito bem legal caso você queira fazer uma releitura, usar como alguma piada no seu vídeo ou simplesmente conhecer algumas técnicas dos softwares de edição de vídeo que vocês utilizam. Se liga aí no tutorial. Vamos lá pro nosso tutorial, aqui eu tenho um exemplo do que a gente vai criar na sequência aqui dentro do nosso After Effects, vamos começar por ele porque a base é o After, depois vocês vão saber como transferir isso pro Premiere e pro Vegas também. É claro que na época que o George Lucas criou a primeira sequência não tinha nada tão avançado quanto hoje em dia, mas vocês vão ver que é bastante simples de realizar. Vamos começar criando uma nova sequência, eu vou clicar com o botão direito, clicar em New Composition pra criar uma nova composição dentro do After, tô até confundindo aí os nomes, sequência no Premiere. Vamos colocar aqui como sequência, porque é uma sequência de títulos, né? Então vou colocar aqui sequência de títulos, beleza. A duração que eu vou colocar é de 30 segundos e uma composição de 1080p, tá? 1920x1080, ok. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos começar pelo background, que o background já tá pronto, né? Você só precisa de um JPEG com umas estrelinhas, tipo isso daqui que eu tenho aqui, tá? Vou até aumentar o tamanho dele pra deixar ele do tamanhozinho aqui da nossa composição. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a ferramenta de texto e agora eu preciso que você já tenha digitado o seu texto. Aí no seu, sei lá, no bloco de notas, no seu Word, eu já tenho na cabeça o que você quer colocar na sua sequência de abertura. Porque aí eu vou desenhar um retângulo aqui na minha tela, dessa forma aqui. E eu vou simplesmente dar Ctrl V no meu texto. E aí, tá aí o meu texto. Vou diminuir o tamanho dele pra fazer ele ficar certinho aqui na minha tela. Beleza. A fonte oficial que é utilizada no filme do Star Wars é a fonte NewsGoth, ok? Mas se você não tiver essa fonte no seu computador, não tem problema. Você pode usar a fonte FranklinGoth, que é essa daqui, ó. Você pode pegar, tipo, FranklinGoth Demi. E aí, deixa eu tirar esse bold aqui. E ela vai funcionar legal também. E a cor, pra quem quer saber, é essa daqui, ó. Com esse código F2EA7D, ok? É essa que eu tô utilizando. Se você quiser, você pode pegar outra cor aí, mais próxima do laranja. Enfim, fica a seu critério. Tá? E aí nós teremos esse texto aqui. O que a gente precisa fazer agora é bastante simples. Primeiro, vamos ativar o 3D da nossa camada. Clicando nesse cubinho aqui. E agora a gente tem ela em 3D. Provavelmente vai aparecer algum aviso aí, falando de câmera e tal. Você simplesmente dá um OK e ignora, tá? E aí, depois, você vai pressionar a tecla R pra gente habilitar a rotação. E você vai modificar a rotação 3D da sua camada aqui no eixo X, que é pra gente deitar o texto. Se você mudar o eixo X, ele consegue deitar, inclinar o nosso texto. Então, vamos colocar o valor de menos 60 pra gente inclinar bem o nosso texto. Depois, você vai perceber que aqui a gente tem algumas flechinhas, né? Temos a setinha pra cima, a setinha pra frente, pra dentro. Sei lá como você pode falar isso. E a setinha pro lado. Essa setinha azul é a profundidade Z, tá? Só que aqui no caso, como a gente rotacionou o nosso texto, ela virou a profundidade vertical. Então, a gente vai modificar ela um pouquinho pra deixar ela ou mais pra cima ou mais pra baixo. Dependendo do que você quiser. E o grande segredo da animação desse texto está aqui nessa setinha verde. Que quando você clica e arrasta pra cima e pra baixo, olha o que que acontece. A gente consegue criar a nossa animação. Vou puxar ela mais pra perto da gente. E vou simplesmente modificar aqui o eixo Z. Cadê aqui o eixo Z? Ó, pra cima a gente corta muito texto. Então, pra baixo a gente corta ele um pouquinho menos. Tá aí, ó. E aí você pode fazer uma animação na posição. Você pressiona a tecla P pra ver o parâmetro de posição. E aí, deixa eu pegar aqui, ó. Você vai ver que o seu cursor fica com o Z do lado. Significa que você tá mexendo no eixo Z. Ou fica com o Y do lado. Que aí você vai tá mexendo no eixo Y e é isso que a gente precisa. Aqui, ó. Tá com o eixo Y. Vou puxar ele pra cá. Pro texto sair da tela. E aí eu crio um keyframe aqui no meu parâmetro de posição. Avanço até uns 20, 30 segundos, dependendo do tamanho do texto. E jogo meu texto lá pra frente. Olha que legal. Bem pra frente mesmo. Até ele quase sair da tela. E aí nós teremos isso daqui, ó. Ah, Matheus, o texto está pequeno demais. Sem problemas. É só você aumentar aí a escala do seu texto. Ou então aumentar o tamanho da fonte do seu texto. Ok? Por exemplo, podemos colocar, sei lá, a fonte de tamanho 90. Olha lá que legal que fica. Aí, é claro, você vai ter que dar uma mexidinha aí na sua animação. Porque primeiro que o texto já vai sair do tamanho do quadrado que você tinha desenhado. Então você puxa o quadrado pra cá, ó. E o texto vai continuar. É claro, não esqueça das quatro reticências aqui no final. Porque é um clássico dos Star Wars, tá ok? E aí, tá aí, temos o básico da nossa sequência. A última coisa que a gente pode fazer é o texto sumindo lá no fundo, né? Que ele tem que sair dessa tela. Fácil. Cria aí um novo sólido. New Solid. Botão direito, New Solid, né? Dá um OK. Esse New Solid, você vai clicar aqui em Toggle Switches Modes. E vai mudar aqui o Track Matte do seu texto pra Alpha Matte. Tá ok? E aí você vai pegar aqui o seu sólido preto e vai descer ele um pouquinho, ó. Tô usando a minha setinha pra baixo. E aí depois você vem até Effect Controls, botão direito, Blur and Sharpen, Fast Box Blur. E aumenta um pouquinho o Fast Box Blur. E aí você vai dar uma suavizada lá em cima, ó. E olha o que acontece. O seu texto vai saindo de cena. Claro, né, que a gente precisa terminar a animação. Deixa eu puxar aqui o Position dele. Vou jogar ele lá mais pro fundo. E tá aí. Temos a animação da sequência clássica de abertura do Star Wars. Se você achar que ficou pouco inclinado ou muito inclinado, lembre-se de modificar o eixo de rotação X do seu texto. Tá ok? Beleza. É assim que se faz aqui dentro do After. Muito fácil, muito simples. Agora vamos pro nosso Adobe Premiere. Mas aqui, tanto pro Premiere quanto pro Vegas, eu preciso que você tenha o Photoshop no seu computador instalado. Porque a gente vai criar um texto lá dentro do Photoshop. Vou te mostrar como agora. Você abre o seu Photoshop. Clica aqui em File, New. Cria um novo documento com a proporção de 1920x1080. Você dá um Create. Logo em seguida você vai desenhar uma caixa de texto. Da mesma forma como a gente tava fazendo ali no After. Você vai dar um Ctrl V com o seu texto. Deixa eu pegar ele todo aqui. Beleza. Vou deixar aqui o meu texto em bold mesmo. Vou trocar aqui pro Franklin. Got them irregular. E aí o que você vai fazer pro seu texto aparecer dentro da sua tela? Você não vai ter que colocar ele exatamente dentro dessa proporção. Primeiro, você vai tirar... Deixa eu tirar esses Enter que tem aqui. Tem uns parágrafos muito grandes. Mas o principal. Você vai pegar essa ferramenta de corte. Vai clicar nela. E aqui embaixo você clica e arrasta pra aumentar o tamanho desse canvas que você tá utilizando. Tá? Dá um Crop aqui. E depois aumenta aqui o tamanho da janelinha de texto também. E ajuste aí o seu texto. Pra ele ficar aparecendo dessa forma como está aparecendo aqui no meu também. E aí eu vou diminuir aqui o tamanho. Deixar bem certinho aqui mesmo. Beleza. Não se esqueça de utilizar as ferramentas de parágrafo aqui, tá? Pra você deixar tudo bonitinho dessa forma. Então, ó. Paragrafo, eu uso essa função aqui, ó. Justify Last Left. Ok? Isso no After Effects também, tá? Aqui no After, ó. Você pode selecionar o seu texto. E aqui em Paragrafo, você muda pra Justify Last Left. Ok? Beleza. E aí nós temos isso daqui. Você vai tirar esse background, desliga ele aqui. E salve como um PNG. Eu já tenho ele salvo aqui em PNG. Salva aí o texto.png. E aí aqui dentro do Premiere, você vai criar uma nova composição. Uma nova sequência, né? No caso, que agora a gente tá dando o Premiere. Você vai criar essa nova sequência com o tamanho de 1920x1080. E você vai importar o seu texto pra cá. Texto.png. Deixa ele aí com a duração de mais ou menos 30 segundos. E o que você vai fazer é o seguinte. Você clica com o botão direito nele. Vem até Nest. E coloca aí o nome tipo Texto. Você dá dois cliques aí agora no seu texto. E aqui dentro dessa nova sequência que você acabou de criar. Você vai achar ela aqui dentro do seu Project Untitled. Clica com o botão direito nela. Vem até Sequence Settings. E você vai colocar o Frame Size aqui de 2160. E aqui também 2160. Vai ficar um quadradinho. Dá um OK nessa mensagem. E aí nós temos esse quadradinho. Beleza. Agora o que você vai fazer é criar a animação do seu texto vindo de cima pra baixo. Muito fácil. Pega aqui a posição. Cria um novo keyframe no início. Joga ele lá pro final. Avança até o final do seu evento. E joga ele lá pra cima. E aí nós teremos o texto subindo dessa forma. Legal pra caramba né? Beleza. Você pode diminuir um pouquinho o tamanho do texto. Colocar tipo 90. Beleza. Voltando aqui pro nosso textinho. O que você vai ter que fazer é procurar por 3D aqui na sua abinha Effects tá? Você digita 3D. Você vai achar o Basic 3D. Arrasta pra cá. E aí você vai alterar o Tilt pra menos 60. Igual a gente fez no After. E aí olha só que legal. Seu texto surgindo aí. Igualzinho a gente tinha lá no After. Você tá vendo que ele tá bem maior aqui que a tela né? Como que a gente faz pra ajustar? Muda a escala. E aí ó. Ele para de cortar ali em volta. Legal. Só que você tá vendo que aqui em cima ele tá bem cortado né? O que a gente faz? Vamos usar aqui a máscara. Dentro do Premiere. Joga essa mascarazinha aqui. Bem em volta. Bonitinho aqui do seu texto. Deixa essa parte de cima bem rente. Ao texto. E aumente o Feather. Aumente um pouquinho a expansão também. Diminua no caso né? Deixa um valor negativo. E aí ó. O texto vai sumindo ali em cima. Muito legal né? Você tá vendo aqui ó. Aqui ele acabou cortando um pouquinho aqui do lado. Isso é por causa da nossa escala. Tá ok? Então o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a sua sequência. Volta aqui no Project Untitled. Aí você vem até Sequence Settings de novo no texto. E aumenta aqui o Frame Size. Pode pôr tipo 2600. Dá um ok. Beleza. Suave. Volta pra cá. E agora a gente tem mais espaço. Se você quiser diminuir aqui a escala. Vai tá tranquilo. Legal né? E aí é só você jogar. A imagenzinha das estrelas. Sim. Um JPEGzinho de estrelas. Aumenta o tamanho dele. E tá aí a nossa sequência de abertura de Star Wars. Fácil demais né? E no Vegas é ainda mais fácil e mais rápido. No Vegas é bastante simples. Porque você já pode começar importando o seu JPEG. No caso a imagem das estrelas. Tá aqui. Agora a gente vai pegar aquele PNG que a gente já tinha criado. Clica no botão direito. Insert Video Track. O PNG do texto é esse cara aqui. E o que você vai fazer aqui? A gente vai usar o recurso de 3D do Vegas. Sabia que o Vegas tem recurso de 3D? Você pode mudar aqui ó. Modo de composição pra 3D Source Alpha. E aí você abre aqui o seu Track Motion. E você pode rotacionar aqui o seu texto no eixo Y. Assim como eu tô fazendo. Olha que legal. E aí aqui pela câmera left. Câmera top na verdade. Você consegue puxar o seu texto pra cima e pra baixo. Olha que legal. Eu travei aqui a movimentação do meu eixo X e do meu eixo Z. Aí ele movimenta apenas no Y. E a gente tem esse movimento. E aí pra criar animação você já deve ter imaginado né. Você tem o primeiro keyframe aqui. Coloca o seu texto fora da tela. Depois você avança até os 30 segundos. E joga o seu texto lá pra frente. Você vai ver que ele vai até o final. Tranquilo. E olha que legal. Seu texto vai subindo. Se você quiser mais ou menos rotação. Você pode modificar ali dentro do seu Track Motion. Tá? Que é bem facinho. E aí como que você vai fazer pro seu texto sumir com suavidade ali em cima? Fácil. Você clica no botão direito. Insert Video Track. Pega aqui um Solid Color. Que tá na aba Media Generators. Arrasta pra cá. Deixa eu tirar ele daqui. Pra gente ver o nosso texto. E aí aqui. Pra selecionar a cor. Você pega o seu Color Picker. Aqui é esse conta gotas. Clica nele. E depois clica no texto. Ele vai copiar a cor do texto. Você pode jogar ele aqui em cima. E aí você vai fazer dois processos. Primeiro você clica aqui na Track 2. E marca Make Compositing Child. E aqui na Track 1. Você vai mudar o modo de composição dela. Pra Multiply Mask. Em seguida. Você vai pegar. Esse sólido que você tem aqui. Você vai abrir o Pan Crop. Abre aqui as máscaras. Habilita as máscaras. E você vai fazer um desenho. Que vai pegar tipo 75% da imagem. E vai deixar 25% pra fora. Você vai mudar o Feather pra Both. E colocar o valor de 35. E aí. Olha só que legal. O texto sumindo bem suave lá em cima. Se você quiser mudar isso. Você pode alterar o formato da máscara. Diminuir ele. E aí ó. O texto começa a sumir bem antes. Olha que legal. Show de bola né. E pensar que o Movie Maker tinha isso. Desde o início. E ninguém dava bola pra isso. Mas é isso galera. Você aprendeu como fazer aí. Os títulos de abertura. Da saga Star Wars. Que a força esteja com todos vocês. Bom galera. Esse foi o final de hoje. Eu espero que você gostasse. Gostou? Deixe seu like. Se inscreve no canal. Pra não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.